Música Aproximadamente 1.200 alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, com idades entre 13 e 17 anos, vão representar diversos países no desfile do dia da independência. O ensaio mostra que eles estão afiados, prontos para fazer bonito no 7 de setembro. De Brasília, João Pedro Neto. Acompanhe na NBR a cobertura especial do desfile de 7 de setembro, a partir das 8h20 da manhã.